Hoje, na novela Carinha de Anjo. Nós não queríamos atrapalhar. É, mas já que atrapalhou, vamos direto ao assunto, ao invés de ficar enrolando. Eu posso voltar a fazer o que eu já não faço há muito tempo? Do que você tá falando? Vocês afrontaram mais alguma coisa? A gente não aprontou nada não. O superior ainda tem dúvida? Mas a mais nova filha do seu Vitor, sim. Como eu, ué! Hum, então se prepara pra chorar. Hoje, 8h30 da noite. Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.